Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Essa videoaula está sendo patrocinada por um colega de vocês, o Gilmar de Alagoas. Você que está assistindo essa videoaula, quer se tornar um patrocinador, é só entrar em contato comigo. Bora para a aula então. O Gilmar me procurou para a gente dar continuidade ao projeto da drogaria que a gente estava fazendo na playlist Laboratório de Programação 1. Então quando eu gravei as aulas, eu tinha feito o incluir, o salvar, o listar e ficou faltando algumas operações. Por exemplo, o excluir e o editar. Então ele fez o patrocínio dessas aulas, ok? Antes de eu começar o editar e o excluir, eu vou então fazer uma ação que a gente chama de selecionar. O que é o selecionar? Na tabela aqui, eu vou ter um botão e esse botão vai carregar para mim os dados da linha clicada, ok? Vamos então começar adicionando um botão, ok? Adicionando um botão. Existe, pessoal, várias formas que a gente pode fazer, tá? Isso daí vai de pessoa para pessoa. Vou fazer de uma forma bem didática, simples, ok? Então lá no nosso Data Table, eu vou adicionar mais uma coluna, ok? Vou adicionar uma coluna, eu vou chamar essa coluna aqui de opções, ok? Ou poderia deixar vazia também, às vezes tem pessoas que preferem deixar vazia também, tá? Vamos ver como fica vazia. Vou colocar um Command Button, um Command Button. E o Value desse Command Button, eu vou chamar de selecionar, ok? Voltando aqui no navegador então, dando um refresh. Aí, opa, acabei errando o local, deixa eu mudar ali, tá? Deixa eu mudar, acabei colocando o local errado. Vou colocar depois, né? Depois da categoria. Tem pessoas que preferem também colocar antes. Isso daí, pessoal, tanto faz, tá? Eu já vi pessoas que preferem colocar antes do ID, coloca no final. Tanto faz a posição do botão, isso não vai atrapalhar a gente, ok? Então eu tenho um botão aqui de seleção, ok? Qual que vai ser a ideia? Quando eu clicar nesse botão, eu quero que os dados que estejam digitados aqui sejam carregados para aqui em cima, ok? Tá, como que eu vou fazer isso então? Então eu vou deixar o botão parado aqui por um momento. E vou mexer agora com o nosso Manage Bean, do produto Bean, ok? Certo. Aqui então, eu vou criar um novo método. Public void selecionar, ok? Então essa ação, ela vai ser chamada pelo nosso botão, ok? Então eu vou lá no nosso botão e vou vincular agora então. Por enquanto não faz nada, né? Mas tudo bem. Action Listener, contra espaço, produto Bean. Lembrando que eu já estou usando o autocompletador, né? Então ele já preenche com Sharp, com abre e fecha chaves. É aquele plugin do JBoss Tools, né? Ponto, tá? Ponto, selecionar, ok? Tá, agora vai vir uma diferençazinha em relação ao salvar. Tá, qual que é o problema? É, cada linha, cada linha da tabela tem um botão diferente, ok? Então o que eu vou ter que fazer? Quando eu fiz o salvar, eu não passei nada aqui no meio, ó. Porque o salvar, na verdade, é um só, né? Já a tabela, eu tenho vários botões, ok? Então cada botão vai ser diferente. Por quê? Cada botão cuida da própria linha corrente. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui que passar um objeto que é a linha corrente para cada botão. Isso é fácil de ser resolvido com o Prime Faces, porque ele tem essa propriedade chamada o VAR. Essa propriedade chamada o VAR, uma das coisas que ela serve é para manipulação da linha corrente. Então eu vou passar o VAR aqui no selecionar, produto cursor, ok? Então, para que vai servir isso? Para quando eu apertar o botão, ele saber qual é o produto selecionado, ok? Então ele vai passar, vai ter uma ação diferente para cada botão. Então um botão vai ser referente a Coca-Cola, outro botão vai ser referente a Heineken, outro botão referente a Omo e por aí segue, ok? Tá, só que o meu selecionar, se eu rodar agora, ele não vai funcionar. Porque ele precisa também aqui, ter um parâmetro aqui, que vai receber esse produto cursor, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um parâmetro do tipo produto, ok? Do tipo produto. E esse produto para mim vai ser o produto selecionado, ok? Então aqui, esse produto cursor, que vai ser de acordo com a linha corrente que você clicar, ele vai ser copiado, ele vai ser copiado no nosso produto selecionado, ok? Daí o que eu preciso fazer? Agora, aqui, se eu fizer um teste, a gente vai ver já que ele está pegando o produto certo. Já até daria para fazer um teste, ó. Vamos fazer aqui um teste? Messages.add global... Ou vamos fazer um sysout. Porque na verdade não vai ter impressão, né? Sysout.produto.selecionado.getnome, ok? Só para a gente ver se ele está pegando o produto mesmo. Vamos rodar aqui, ó. Só para vocês verem rapidamente. Vocês vão ver que quando eu apertar a linha, ele vai aparecer no console, ok? Ele vai aparecer no console, mas não é o meu objetivo final. O meu objetivo final é que ele seja carregado, né? Que ele seja carregado na nossa parte de cadastro superior, ok? Vamos esperar ele iniciar, então, aqui. Carregando, então, ó. Agora, vou apertar aqui, ó. É Coca-Cola. Vou apertar o selecionar. Ó, tudo bem. Ah, deu esse erro. Boa, vamos resolver. Tá? Por que que ele deu esse erro? Tá? Então, aqui, ó. Ele não apareceu, tá? Ele não apareceu o que eu queria. Tá, por que que ele deu esse erro? Essa tela minha aqui, ela tem uma validação, ok? Ela tem uma validação, ok? E essa validação está sendo disparada, ok? Esses campos aqui, ó. Eles têm validadores, que a gente fez em aulas anteriores. Como eles estão no mesmo formulário, aconteceu que ele... Quando eu apertei o botão selecionar, ele disparou a validação desse cadastro superior. Então, isso daí é um problema que a gente precisa resolver. Certo. Mas, vou deixar esse assunto, então. Foi bom ter acontecido. Eu vou deixar esse assunto para a próxima aula. Aí, na próxima aula, eu explico com mais detalhes como resolver esse problema. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima aula.